Música Música Para a vetura, cada cliente é único e o sonho do cliente é a meta ser atingida. Pioneira em laterais slide-out e a personalizar projetos de interiores com acabamentos especiais, a versatilidade e a personalização são suas principais características. Os projetos são desenvolvidos sob medida, gerando melhor relação custo-benefício. Vetura. Sonhos que viram realidade. Música 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 Para mim só melhor do que sombra e água fresca... Oh fresca! Para mim melhor que sombra e água fresca é uma limonada e sol. Que delícia! Muito bom! Já o João está ali na sombra. Mas também não é água fresca, né amorzinho? Pega aqui para mostrar. É suco de laranja. Gente, eu não posso ficar muito tempo no sol. Porque se eu ficar muito tempo no sol, eu fico com a cor do pecado. Porque o meu bronze é irresistível. Então, né, para não dar muito na cara, eu dou uma acalmada. Fico na sombrinha aqui com essa tilápia frita. Deixa a Carol no sol. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E você poderia só Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto